Agora nós vamos oferecer a palavra ao Eduardo e que ele possa mais sobre isso nos envolver o seu amor e a sua palavra. Queridos amigos, uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Então, estamos aqui mais uma vez e agora tão proximamente, né, estivemos aqui acho que umas três semanas e mais um pouquinho talvez, né. O fato é que a gente espera pelo menos um período de cinco a seis meses da última vinda, a gente que era para que o pessoal esqueça um pouco, né, e aí vem desavisadamente de novo. Agora que é o compromisso profissional, voltamos a São Paulo e aí perguntamos a Dona Lena, né, se havia vaga na programação e ela cedeu. Bom, estamos aqui mais uma vez. Eu gosto muito de cinema, eu gosto muito de filmes, né, eu acho o cinema uma arte extraordinária. Mas sou incapaz de me ligar no roteirista, no fotógrafo, em quem compôs a música. Às vezes até o diretor o nome passa despercebido. Mas esse filme marcou, o filme como um todo é muito lindo, é muito bonito. Mas existe uma cena dele que me marcou profundamente. O filme, eu acho que todos conhecem, já viram, é o filme do Stiles Spielberg, e esse eu guardei o nome do diretor, é a lista de Stiles Spielberg. Todos já assistiram? Eu preciso contar o filme. O filme é de uma grandeza, uma coisa extraordinária. Começa com um alemão que percebe na guerra uma oportunidade de ganhar dinheiro, muito dinheiro, produzindo, produzindo apetrechos, coisas que ele anteviu que na guerra seriam necessárias. Entre elas, grandes panelas, grandes apetrechos de cozinha e coisas do jeito. Eu assisti esse filme algumas vezes e até hoje, para mim, não ficou claro se já havia, desde o início desse, no alemão, a intenção, a postura dele diante dos judeus perseguidos pelo nazismo. A mim, ficou a impressão de que essa mudança, houve uma retomada, um redirecionamento, daquela que era a sua intenção original. Inicialmente, portanto, como dizemos, a ideia dele era enriquecer, utilizando a guerra como um momento favorável. A partir disso, ele começa a fazer contato com um grupo de judeus, há uma fábrica e dá trabalho a esse grupo de judeus que lá trabalha. E, ao que parece, é nesse momento que, através de um administrador, ele começa a fazer uma mudança interna, ocorre uma retomada interior dele, em que, em dado instante, ele começa a se perceber o protetor, o responsável por aquelas dezenas, algumas centenas de judeus. E o filme todo vai transcorrer dessa maneira, em que ele, com a posição de um alemão, de maneira disfarçada, ele vai criar condições favoráveis àquele grupo desgraçado, daqueles que seriam presos, se não estivessem com eles, esse judeus que teria realmente uma vida, um destino totalmente desgraçado. Então, ao longo do filme, ele vai fazendo todas as campanhas, há uma cena muito interessante, de um dia muito quente, e os prisioneiros dentro do vagão, do trem, dentro do trem, e muito quente, sem ter algo que beber, nada para se refrescar, e ele, com os soldados alemães, ele abre uma mangueira e começa a molhar, jogando água lá dentro, dando a entender aos alemães que ele estava, assim, esnobando, ele estava ironizando as sortes e felizes lá dentro. Então, os alemães começaram a gargalhar, achando que ele estava sendo mais maldoso ainda, jogando água lá dentro do trem, mas, em verdade, ele estava querendo suavizar, e, na hora, em que aquelas gotas d'água caíam na boca daqueles famintos e sedentos, eles ficavam inebriados com aquela água. E ele jogava, e os alemães aplaudiam, achando que eles estavam fazendo aquilo com maldade. Mas a cena mais curiosa, mais impactante para mim, já é no finalzinho do filme, quando o regime nazista cai, os aliados conseguem entrar na Europa, e a guerra está terminando, os alemães, os nazistas vão ser presos, vão ser condenados, e ele vira-se para o administrador, olhando na mão a aliança, ele já tinha dado toda a sua fortuna pagando por vida de judeus, milhares de marcos, por cada vida de judeu, naquele momento, no finalzinho do filme, que ele está falido, não tem mais nenhum níquel, já havia salvado, e a lista de Schindler serão todos aqueles que foram salvos por sua iniciativa, quando ele olha na mão, queridos, ele vê a sua aliança. E ao ver a aliança, ele fica espantado, como é que ele pôde guardar a aliança? Vire-se para o administrador e diz, aqui é a minha aliança, quantas vidas mais ela valeria, quantos judeus mais eu poderia ter salvo? E ele entra chorando, arrependido, por não ter pensado na ideia de vender a aliança. Entra no carro chorando, arrependido. Essa cena, eu achei lá fortíssima. Eu queria dizer a vocês que ela nos remete à ideia de que a vida, queridos, as oportunidades que nós temos de fazer o bem, elas passam muito rápido. E pensem nisso, pensemos nisso, em algum momento, nós poderemos olhar as nossas mãos e vermos se nós tínhamos tantos recursos, tantas possibilidades de fazer algumas coisas interessantes e boas na vida. E sabe Deus por quê? Egoísmo, comodismo, preguiça, falta de visão, por algum motivo, sairemos dessa vida com as mãos carregadas de alianças, de maneira egoísta e arrependidos, muito mais do que o nosso personagem. Desde que Pompeu instalou as incínias romanas entre os muros de Jerusalém, e isso em 63 a.C., o povo judeu começou a ser escravizado pelo povo romano. O julgo romano, que já havia se estabelecido porém por tantas nações, agora tomara a Palestina como um todo para explorar as riquezas e as belezas de Israel. Pois desde esse tempo, desde esse tempo em que Pompeu colocou lá, Império Romano, nos muros de Jerusalém, o povo judeu começou a sofrer horrores de perseguição. Entre as medidas vexatórias impostas pelo dominador humano, constava uma que dizia que um legionário de César, um missionário de César em tarefa na Palestina, poderia escolher um judeu qualquer para que este carregasse a sua bagagem até o limite de duas milhas. Então, o legionário, desde que entrasse o território palestinense, bastaria apontar, você e esse desgraçado deveria carregar-lhe a bagagem, a pesada bagagem, até o limite de duas milhas. Podemos nós imaginar o ódio surdo que estuava no peito Israelita humilhado. Ao ver a ser compelida para humilhar, ao lado urgente e arrogante, um trecho de estrada purerena de sua terra natal, sobre os raios gardejantes de um sol asiático. É uma assembleia, é uma assembleia composta de judeus ortodoxos, daqueles que tiravam as suas diferenças, resolviam as suas diferenças comuns, desde que escolhessem um judo ou um romano, um estrangeiro. É uma assembleia de ortodoxos judeus, que Jesus se lembra dessa condição de humilhação, de fechamento, e lança essa pérola para aquele grupo de judeus que odiavam o império romano, o julgo romano. Diz-nos ele assim, e se alguém, ou se algum te obrigar a carregar uma milha, vai com ele duas. Se alguém te obrigar a carregar uma milha, vai com ele duas. nós todos conhecemos essa passagem evangélica, e não nos dávamos conta de que é exatamente uma exigência romana, caminhar duas milhas. Mas Jesus escolhe, talvez, o pior lugar para colocar, para reacender essa sentença. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Meus amigos, convenhamos, que solução divinamente simples para o intrincado problema de duas raças visceralmente hostis. Convenhamos, que muito melhor, muito ao contrário do que o antagonismo sistemático, negando, faria o judeu, manteria o judeu a sua condição de dignidade, fazendo sempre mais além do que a obrigação legal. Mais do que aquela antipatia, mais do que o antagonismo, mais do que a negação, ele desnortearia, desmontaria o opressor surpreendido, quando esse te pedisse alguma coisa, e ele dissesse, não, eu farei mais do que você está pedindo. Então, permaneceria o judeu, a sua condição de dignidade, fazendo sempre mais além do que a obrigação legal. Esse princípio de Jesus, meus queridos, transcende os aganhados limites da Palestina de há 12 mil anos. Mais do que pelo dever, muito mais pela obrigação, se nos é pedido de fazer alguma coisa, quem sabe, a guisa de exercício, de experimentação, que se nós fizermos um pouco mais do que aquilo que nós somos obrigados a fazê-lo, nós estamos dando provas de uma capacidade que é nossa, que é humana, de escolher em cumprir friamente o mandamento ilegal, mas mostrando que nós teremos a capacidade, a liberdade última, a qual nunca nos será retirada, que é a liberdade de escolher, fazer mais do que uma pessoa está pedindo. Então, mais do que o dever, mais do que o antagonismo sistemático, nós preservamos a nossa superioridade, fazendo sempre mais além do que a obrigação legal. Se nós cumprirmos azucrinados só aquilo que manda a lei, nós estaremos admitindo, de muito malgrado, uma espécie subordinação de dependência da lei estabelecida. Mas se nós sairmos do plano dever, da obrigação, e agirmos um pouco além, estaremos dando mostras da nossa condição de seres humanos que conseguem refazer uma atitude, conseguem elaborar, conseguem inovar uma atitude que não se pensava que ele fosse capaz de fazer. Dizia um escritor que a maneira mais simples de retirar o dever, aquele seu caráter de obrigação, é habituar-nos fazermos sempre mais além do que obrigação legal. Entretanto, queridos, muita gente se contenta somente em seguir a primeira milha, muita gente se expõe somente a caminhar a primeira milha, e portanto não consegue descobrir as belezas da espontaneidade, daquilo que é possível nascer em nós quando fazemos mais do que nos é pedido. Esse princípio de Jesus divide a espécie humana em dois grandes grupos, o grupo daqueles que fazem somente o que é o seu dever, a sua obrigação, o que está determinado, e aquele grupo que faz além, espontaneamente, de modo próprio. O que nós vamos aprendendo na vida? é que a nossa existência tem mais valor e alcança mais significado quando nós vamos deixando de fazer aquilo que nos é obrigado, aquilo que nos é imposto, e aderindo espontaneamente, de maneira própria e livre, fazendo mais do que nos é pedido. a primeira milha está no plano do dever, a segunda no plano do amor, e num plano a gente reage e faz com aquilo que nos é obrigado, e depois nós faremos, se quisermos, aquilo que é livre, porque nós queremos fazer. para efeito de exemplificação, nós vamos recorrer a um tito, a um homem do nosso século, um homem que entrou por essas portas várias vezes, e que deu testemunhos incríveis sobre o que é andar na segunda milha, esse espaço da alma humana destinado ao sacrifício, referimos ao nosso Chico Xavier, ao nosso Francisco Cândido Xavier, nós estaremos longe de saber, jamais saberemos quais foram os momentos em que o Chico mais caminhou a segunda milha, mais do que se pediu dele nas suas entranhas de silêncio, de renúncia, quando nós sabemos da imposição de Emmanuel, ao pedir a Chico disciplina, 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 bobamente, tolamente, a gente associa disciplina a disciplina de horário, uma estupidez, um apequinamento que seria essa disciplina imposta por Emmanuel, a disciplina talvez imposta pensamos nós, tenha de faça aquilo que você sabe que é certo, só isso meus queridos, faça somente aquilo que você sabe que é para fazer, quantos de nós é capaz de fazer isso? Quantos de nós não somos indisciplinados, somos travessos, e embora sabendo o que é aquela atitude, optamos por fazer outra? então os momentos em que o Chico mais cobrou de si uma energia que nós sabíamos de onde vinha, nós jamais saberemos, porque esses momentos ele levou com ele, foram os instantes de decisão em que o agressor ou que o interlocutor, seja quem for, jamais poderá imaginar qual foi o movimento que ele teve que fazer dentro dele para poder fazer aquilo que ele achava que era certo fazer e não escorregar numa atitude humana. Há uma cena muito interessante narrada pela Delino de uma senhora que vai da sua cidade a Pedro Leopoldo, ainda a Pedro Leopoldo, procurar o tio Xavier em função de um drama, de uma questão, de um problema espiritual. E ela dirige a fazenda modelo, bate lá na fazenda modelo, pedindo para falar com o Chico, seu Chico Xavier. O seu Romulo Joviano, que era o patrão do Chico, já estava muito enjoado, muito insatisfeito com aquela cambada de gente que ia todo dia, no horário do expediente, ocupar o horário de trabalho do Chico. Ele não negava, até gostava de fingir, mas aquele negócio da mãe do Chico não poder mais trabalhar, aquela gente invadindo o ambiente, então naquela senhora, ele tomou a iniciativa de aplicar-lhe uma mentirinha. Ele disse, olha, só vai me desculpar, mas infelizmente o nosso Chico não veio hoje trabalhar. Dizem aqueles que mais conheciam o Chico que ele nunca faltou o trabalho. Já começa a ser um missionário por aí, né, queridos? O Chico nunca faltou e se aposentou muito, muito tempo, muitos anos além daquilo que a lei permitia. Só ficou, só parou a trabalhar porque o ministério não aguentava, não podia mais ele manter isso aqui no quadro. Pois então, o senhor João Joviano diz que o datilógrafo não estava, que ele havia faltado, a mulher um pouco aborrecida, um pouco contrariada por ver o seu impulso negado, vai para a casa do Chico, já que ele não estava trabalhando, estava doetado, estava em casa. Chega em casa, recebe a informação verdadeira, o Chico acaba lá, minha senhora. E ela então sai já espumando, se dirige de novo fazendo a modelo e lá recebe a segunda mentira. Grito a meia-doze palavrões para o seu bom Joviano e batendo nos pés, é a segunda pessoa, foi a segunda pessoa chegar ou se despida Luiz Gonzaga. A primeira havia assim um Chico, que estava sentado na beira da mesa, na cabeça, na cabeceira, e aquela mulher, olha o Chico, confere uma foto que ela tinha, avança e lança para cima do Chico e começa a esbofeteá-lo. E com uma voz imitada e agressiva, ela vai dizendo, você está pensando que eu tenho tempo a andar atrás de você para cima e para baixo? você vai para aquela sala ali agora e me dá um passe seu cachorro. O Chico estava com as bochechas quentes e ardendo e como é que ele poderia dar um passe naquela senhora? Eu fico pensando meus filhos, se isso acontece com a gente na casa espírita hoje. Às vezes, eu sei que aqui não acontece isso, mas em algumas casas espíritas, tem alguns passistas que dizem, não, não vou dar passe em fulano da mão, sabe que é o meu, o santo não cuja com ela, não tem essas coisas. Ou então, quem vai tomar o passe, se tem fila, vê que vai cair na frente da garota, aí vai, não pode passar para passar. Não, não pode, pode passar, pode passar. Por que você não quer sabe o que é o meu, o meu santo não cruza. Imagina se o passista, se uma pessoa que vai tomar o passe, dá um tábua no passe, no passe, no médico. Se os dois não rolarem na sala de passe e tem que chamar a rádio e patrulha, como a gente chama lá no Rio de Janeiro, se isso não for pior, eu sei que aqui vocês não são capazes de fazer isso, são todos evangelizados, mas é melhor quem vai tomar passe também não tentar demais. Quando eu estive com aquela bochecha queimando e ardendo, tem vontade de reagir. Mas aí apareceu aquele que dizem ser o guia dele. Eu, sinceramente, algumas vezes, Emmanuel parece ser mais obsessor do que guia. Não, porque, gente, alguém obrigar a gente só fazer o que a gente não gosta? e ele dizia, mas não, 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 Emmanuel aparece sempre nas horas certas e vira-se para ele, sim, converse com ela e mostra compreensão. o Chico se acalmou, deu passe na senhora, sabe Deus como? Quando ela foi embora, aí era a vez dele agora se assuntar com Emmanuel. E o nosso paruquíssimo, disse, mas o senhor não acha? O senhor não acha que eu estava com a razão em ficar indignado com aquela mulher? E o Espírito respondeu, dizendo, sim, Chico, você estava com a razão, mas ela estava com a necessidade. A mulher saiu de lá chorando. Depois daquela demonstração de bondade, ela se desequilibrou e saiu chorando. Meus queridos, Emmanuel só pediu isso a Chico, porque sabia que ele seria capaz de ao invés de caminhar só a primeira, caminhar a segunda milha. A primeira milha estaria ele dentro dos seus limites, dentro do seu dever, dentro do seu direito de denunciar aquela mulher, de negar-lhe o passe, de simplesmente não atender a irmã e mandar que ela fosse embora. Não estaria fazendo nada de mais. Mas ele foi além. ele saiu da sua primeira e entrou na segunda milha e Emmanuel só fez isso porque sabia que esse médium seria capaz de fazer. Meus queridos, o Espírito da segunda milha está presente na nossa vida como um todo. Nas escolhas pequenas, nas escolhas grandes, nós estaremos sempre diante da possibilidade de reagir, de fazer exatamente aquilo que a pessoa quer que a gente faça ou de agir, ou seja, elaborar uma outra resposta, fazer diferente e ao fazer diferente criar espanto na pessoa, sué, você não vai fazer? Não, porque eu decidi fazer diferentemente. A segunda milha está presente, por exemplo, na atitude religiosa. Mudei de mãe a casa espírita e assumo uma tarefa espiritual porque ela ouviu dizer que ao trabalhar na casa espírita ela expulsa obsessores, ela expulsa a doença, ela não vai ter mais problema nenhum na vida. Então, a pessoa de posse dessa garantia, ela quer mais trabalho. Então, não pode que a idade está precisando, não, quero mais trabalho, eu não vou ter nenhum obsessor, eu não vou ter nenhum problema, não, pode, esse ensinamento de errado. Quando a pessoa percebe tudo aquilo que ela faz, não redundou em proteção especial nenhuma, que aquilo que ela faz é uma doação de amor e não um contrato com Deus ou com os Espíritos, olha, eu faço, eu sou, dá uma mãozinha, não é? Quando a pessoa percebe isso, ela então fica na tarefa, mas ainda a casa espírita da tarefa fica, como dizia William James, uma espécie de hábito aborrecido, a pessoa vai para a casa espírita quase com raiva da casa, ela fala até a tarefa, mas na tarefa ela faz graças a Deus, hoje paguei, hoje estou quente, lá na casa galerianos, já há muitos anos, a gente faz um trabalho junto com a Colônia de rancelianos, e a pessoa ouviu dizer isso aí em alguma palestra, que a pessoa que cuida daquele portador do mal, de lepra, não tem essa doença, se livra disso, porque se não trabalhar, se não fizer esse trabalho junto a rancelianos, há um grande risco da pessoa ficar leprosa, então há muito tempo atrás, era comum algumas pessoas te perguntar, havia uma especial, ela não faltava o trabalho do terceiro domingo, então se uma vez e o primeiro domingo também, o terceiro eu perguntei, nossa, que constância, que beleza, como é que você consegue manter essa perseverança, porque eu não quero ficar leprosa, então a pessoa parte disso e quer fazer o bem, não, porque se não fizer o bem em Deus, não vai lhe proteger, e temos, queridos, que nós estamos fazendo um contrato com Deus, nós redigimos o contrato ao nosso jeito e ele só tem que assinar, então Deus fica refém da nossa atitude bondosa, então a casa espírita às vezes a pessoa só vai, aliás, eu me dizer hoje já, geralmente as pessoas só vão a casa espírita se tiver bom tempo para tomar passe, porque se tiver bom tempo nem para tomar passe ela vai, então, essa atitude de primeira milha, a pessoa faz o básico, se nós estamos em agosto, se a filha vai casar em dezembro, eu não posso mais ir a casa não, porque a pessoa sabe como é que é, né, eu tenho de arrumar minha filha e a pessoa não sabe como ser trabalhoso, tudo é desculpa, querido, a segunda milha só vai se manifestar na nossa realidade religiosa, quando todos empecilhos, quando tudo se opuser a nossa ainda em dizer para a gente mesmo, só de raiva eu vou, uma raiva evangélica, mas é uma raiva, eu vou só de raiva, só para deixar os obsessores com raiva, porque hoje eu vou, essa é a segunda milha, porque quando a pessoa sai do seu limite e entra um pouco naquilo que é novo, naquilo que ela consegue inovar, eu fazia um comentário desse, lá na cidade interior do estado de São Paulo, e uma senhora no final da palestra me procurou e disse assim, Eduardo, então você me disse que a pessoa que carrega a outra nas costas, no caso as relações difíceis, então essa pessoa está fazendo um sacrifício enorme e por isso mesmo já entrou na segunda milha, sim é, de maneira geral, isso é verdade, então meu filho me disse, anota aí no seu caderninho, com aquele sujeito que eu tenho lá em casa, eu devo estar pela décima nona milha, porque aqui na casa espírita ninguém sabe o que ele é, aqui ele vai lá no chão, ele toma conta de criança, ele troca a lângua, ele faz o diabo na casa espírita, mas lá em casa é que eu quero ver o que, eu vou morar com ele no centro espírita, é, para resolver a questão nossa, ele querido, vai ser esse marido extraordinário, então se já caminhei, se eu caminhei a segunda, eu estou lá para a décima nona, milha, pergunta, mas às vezes, por um erro de avaliação, nós pensamos que estamos carregando a segunda milha, carregando aquele traste nas costas, mas coisa curiosa, quando esse traste se dá conta de que é traste, e decide nos suavizar, nos aliviar, e sai então das nossas costas, a gente sente uma falta do peso, não é? Nossa, mas não é que está incomodando tanto a falta de peso? Então o Espírito da segunda milha, é o Espírito que está conosco, exigindo de nós sempre um pouco além do que nós pensamos que podemos dar, e sempre podemos, queridos, se estamos nos dirigindo a um subalterno, se ele comete uma falha, um erro qualquer, nós somos vihementes, pontificantes, exigimos, e estabelecemos as máximas, não pode isso mais acontecer, mas vai o nosso chefe, o nosso superior fazer uma bobagem, a gente conserta, a gente suaviza, a gente ajeita, porque se trata de um superior, então o ser humano tem sempre recursos incríveis dentro de si, de fazer sempre mais além daquilo que se é o pedido, daquilo que é imposto, e quando o ser humano faz isso, é que ele dá o testemunho da sua condição de ser humano, sem porque reagir, todo animal reage, fazer aquilo que as pessoas esperam que faça, um animal irracional é capaz de fazê-lo, mas o ser humano não, só ele é capaz de diante de um estímulo dizer e optar por fazer de uma maneira diferente, eu tinha uma, trabalhava num hospital pediátrico em Niterói, isso há muitos anos atrás, saia lá do município, da reina municipal, e tinha uma médica que ela dava uma assistência a uma senhora já idosa que tinha o seu netinho, ela era um pouco cega, já estava um pouco cega, e o menino era um pouco destrambelhado, e a médica me contou a história desse casal, o menino em verdade era filho daquela, da filha daquela senhora, era neto dela, e quando a moça engravidou, porque não era uma gravidez esperada, ela decidiu abortar, e foi a mãe dele, então, a avó da criança que disse, não, você tem esse menino, tem essa criança, e eu vou cuidar. Ao longo da vida, ela foi envelhecendo, foi ficando um pouco cega, e o menino destrambelhado, de modo que ele, agora, era os olhos dela, e ela era o cérebro do menino, jamais ela poderia ter imaginado, quando decidiu por aquela criança, que lá no final da sua vida, a coisa, aquela atitude, ia retornar para ela. E como nós estamos falando da segunda milha aqui, com relação à tarefa da mãe, ao tarefa, o amor das mães e dos pais, lembrando-nos do dia de ontem, nós convenhamos, o amor de mãe, é um amor realmente, que nós às vezes não conseguíamos entender, essas criaturas que têm vida, até o momento em que os filhos nascem, depois que essas criaturas aparecem, tudo para elas passa ao segundo plano, todo sacrifício da sua vida vai para aquele moço, se ela tem recursos materiais, vai lhe dar os melhores coletes, as melhores condições, e fará isso quantas vezes forem necessárias. Se ela não tem condições, dinheiro, ela vai dobrar sua jornada de trabalho, vai fazer faxina, vai fazer salvadinho para fora, mas o importante é que o seu príncipe tenha a vida que ela não teve, tenha o sucesso que ela não pôde alcançar. essa é a meta dessa pessoa, que vai ficar feliz, completamente compensada, no dia em que o menino receber o diploma universitário. Tudo morreu ali, estamos quites, estamos verdadeiramente quites, porque o que eu fiz por eles, eles fizeram por ontem e agora são vencedores. Às vezes tiver até umas crianças, outros ingratos, que não reconhecem isso tudo, mas para a mãe pouco importa, o que importa é que ele tenha um futuro, um destino que ela não pôde ter. Mas, meus queridos, se nós achamos extraordinário o amor de mãe, desse amor que implanta, que cria e espera o dia o seu filho doutor ou a filha doutora, nós ficamos imaginando qual seria a milha das mães dos filhos excepcionais, dessas criaturas que jamais sonharão com o sucesso daquele garoto ou daquela garota, dessas pessoas que vivem com sofrimento, com angústia, além de toda a vida, a angústia pelo medo de morrerem antes e deixá-los, quem vai cuidar dele, quem vai cuidar dela como eu estou cuidando? Meus queridos, se é a mãe comum, se a mãe dos filhos normais, se as criaturas caminharam a segunda milha, o que nós diremos dessas mães dos filhos com deseficiência mental? e eu me lembro de muitos anos atrás, quando estive visitando as casas André Luiz, aquela organização que vocês conhecem talvez melhor do que eu, responsável, não sei se a gente está assim, responsável por cuidar de crianças com má formação congênita, não são crianças com deficiência mental, são crianças com má formação física, naquela época que conhecemos as casas André Luiz, vimos, ouvimos da moça que nos orientava, que dirigia os tabáculos uma história muito triste de um garotinho que a acompanhava, quando ele deu uma folga a senhora e me contou a história daquele menino que estava agora com seus 8, 10 anos de idade, disse ela, aquele menino chegou ali no hospital pelas mãos do seu pai, que foi conhecer as casas André Luiz pensando que era uma casa própria para cuidar do menino, já que o garoto tinha sim um problema mental, uma coisa leve, era uma criança que eu percebia uma criança um pouco destrabelhada, e que o pai levou o menino num fusca que fazia um barulho no motor muito forte, e esse detalhe é importantíssimo, porque o pai começa a andar pelas alas do hospital, daquela instituição e vê aquelas pessoas, aquelas crianças com uma macrocefalia, com microcefalia, com aquelas disfunções terríveis, e em dado momento, ele percebe, o pai percebe que o filhinho está muito atento, está muito fixado no berço de uma criança, o pai olha-lhe certa distância, vê o garoto assim, olhando atentamente para outra criança que estava dentro do berço, e o pai percebe que o seu filhinho está alheio olhando aquela outra criança, e no momento, queridos, de extrema infelicidade, porque se o ser humano, ele é capaz de brilhar, se o ser humano é capaz de nos encantar, o ser humano também é capaz de coisas terríveis, vergonhosas, que até depõem contra a nossa condição, o pai vendo que o filhinho estava entretido olhando aquele berzinho, começa a dar um passo para trás, e sai devagarinho, e foge no filho, abandona o filho nas casas André Luiz, e nunca mais voltou, disse a menina, a Raquel, que me mostrava as instalações, disse que até hoje, quando na rua passa o carro mais barulhento, lembrando os motores do Fusca velho do pai, a criança sai correndo ainda, pensando que é o pai que veio buscá-la, e ele não veio, e nunca veio. Então, nós diremos, mas a mãe do filho excepcional, ela tem dever de fazer isso, queridos, nós sempre daremos uma oportunidade, sempre teremos a escolha de fazermos de um jeito, ou fazermos de outro jeito, é isso, somos mais fortes do que possamos imaginar, temos recursos em nós, em que aqueles instantes em que nós dissemos, Senhor, eu não estou aguentando, eu não estou conseguindo dar esse testemunho que o Senhor está me pedindo, eu não estou suportando fazer esse algo especial, é nesse momento, é nesse momento que nós sentimos forças vindo de dentro, que nos dão a condição, queridos, de caminhar a segunda milha, e fazermos um pouco além, mais além, caminharmos um pouco a mais do que nós íamos fazer, eu tenho uma amiga, e ela começou muito especial para mim, porque ela foi casada durante 45 anos, e espírita, um marido espírita, o que é um horror, depois vou contar, vocês vão vir comigo, e ela tinha uma relação, quatro filhas, e era amiga do casal, uma senhora muito próxima dos dois, tanto que quando os dois viajavam, essa senhora era quem cuidava das quatro meninas, e sempre muito próxima, sempre ligada ao casal, depois, num certo instante, depois de anos e anos de convivência, a minha amiga começou a perceber atitudes estranhas dessa senhora, ela, quando a minha amiga perguntava alguma coisa, ela respondia com rispidez, quando ela falava e essa senhora estava de costas, a minha amiga falava e ela parecia que não estava ouvindo, mas era impossível aquela distância, no tom que ela falava, a senhora não estava ouvindo, um dia, ela não aguentou, esperou que todos saíssem de casa, e quando a moça, se a senhora ia embora, ela disse, você vai ficar um pouquinho mais, preciso conversar com você, puxou dois banquinhos na cozinha, colocou um diante do dela, sentou-se num, pousou-se e a senhora sentada, pegou nas mãos dela e disse assim, agora você vai ter de conversar com a tua irmã, porque você sabe que você não é minha amiga, você é a minha irmã, e eu estou notando isso, isso, isso de você, e eu não mereço, e eu sei que você é uma mulher tão boa, que eu devo ter feito alguma coisa muito grave para você, mas você é espírita, e como espírita você tem que me perdoar, porque seja o que eu for que eu tenha feito a você, eu fiz sem querer, porque eu amo você, mais do que os meus irmãos, por favor, em nome de Deus, me conta, porque eu estou sofrendo com isso, e como para pesar, como que a pedir sinceridade da outra, pegou a mão dessa senhora, levou-la para os lados, fechou e disse, me conta, pelo amor de Deus, a mulher constrangida, levantou-se, perturbada, saiu dizendo que a questão era dela, o problema dela, que ela ia resolver em algum momento contar-lhe, não contou, o tempo se encarregou de revelar a essa minha amiga, que durante décadas, o seu marido mantinha uma relação extraconjugal com essa senhora que ela tinha como irmã, e ela me conta até hoje, Eduardo, eu não sei, eu não sei como é que eu não consigo ter ódio dessa mulher, eu não sei como é que eu não consigo não desejar todo o mal para ela, porque eu comecei a fazer uma retrospectiva da ausência do meu marido, e agora começa a imaginar que ele estava com ela, e algumas vezes eu sabendo, mas jamais imaginando o que estaria, o que estava acontecendo com Jesus, um dia desse, um dia desse que eu falo, já tem uns quatro anos, ela estava num ônibus, a minha amiga estava num ônibus, e essa senhora agora também, já, idosa, estava para subir no mesmo ônibus que a minha amiga estava, só que a senhora se comprou, ela tinha um curativo no rosto, um curativo grande no rosto, e paz, minhas queridas, meus queridos, a minha amiga ficou com receio, ficou com vergonha por ela, ver que a minha amiga estava vendo com um curativo grande no rosto, e se escondeu num ônibus, para que a outra sentisse vergonha, essas coisas existem, sabe Deus de onde essas pessoas tiram essa energia para não odiar, e não fazer aquilo que, por exemplo, estava em seu dever, de alguma forma estava no plano da primeira milha, e podia tomar uma decisão qualquer, não tem ódio, e mais, o moço, o marinho, saiu de casa, foi morar com essa senhora, essa senhora não tratou dele bem, ela não recebeu em casa, ele morreu na casa dela, sendo cuidada dela, algumas aqui estão dizendo para ser nunca, talvez sim, talvez nós tenhamos recursos, tenhamos recursos em nós, que só quando chega o momento do teste, em que a gente olha para Deus, para o Senhor, diz Senhor, deixe eu agir do meu jeito, e ele diz, para caminharmos um pouco mais, forçar um pouco mais, e nós vamos verificar que seremos capazes de dar esses primeiros passos, no início ainda, da segunda milha, os orientais, são os sábios, eles desenvolveram, descobriram, como é que a osca, desenvolve, cria, a pérola, eles introduzem, um fragmento cortante, um grão de areia, pontiagudo, na casa, na casca da osca, a casa deve ser muito apertada para o morosco, de modo que qualquer objeto pontiagudo, facetado, gere um imenso incômodo, fere, a cartilagem, fere a osca, mas a natureza sábia, sabendo que o molusto estaria exposto a um perigo desse, dotou-o, de um mecanismo de defesa incrível, a osca, quando vê a sua casa invadida por um objeto desse, secreta uma substância inicialmente gelatinosa, um pouco fluida, chamada madre-pérola, essa substância enrosca pelo movimento da própria ostra, vai envolvendo aquele fragmento, e camada sobre camada, e vai tornando aquele fragmento arredondado, vai tirando as faceiras cortantes daquele objeto, e então, arredonda, arredonda, cresce camada sobre camada, o cultivador experiente sabe exatamente a hora de quebrar a ostra, quando quebra, não tira aquele fragmento que ele colocou, tira a bela pérola, a bela pérola que todos nós admiramos. Meus queridos, na vida, nós teremos desenvolver essa madre-pérola, os objetos importantes virão, dentro da família, no ambiente de trabalho, na rua, às vezes, permitam-me, até na casa espírita, o Chico, disse para os amigos nossos, que às vezes, a pessoa perceberá na casa espírita, tem de exercitar todas as virtudes evangélicas, porque surgem-se em conflitos e dificuldades, então os objetos importantes chegam, chocam, machucam, trituram, e caberá sempre a nós, desenvolver esse manto, essa madre-pérola, tornando essa coisa menos agressiva, menos pontiaguda, com a nossa sabedoria. quem quiser levar a vida à ponta de faca, terá muitos sabores, sofrerá muito mais, do que aquele que por amor, consegue já andar um pouco além, e dar um testemunho de natureza espiritual. A primeira milha, dissemos nós, está no plano do dever, a segunda, no plano do amor. E o dever, meus queridos, ele é majestoso, mas o amor é divino. O dever obriga, o amor constrange, o dever enaltece, o amor sublima, o dever suporta as ofensas, o amor as esquece, o dever faz o que é possível, se desdola para fazer o que for possível, o amor é capaz de fazer o impossível, o dever atende as necessidades, necessidades, o amor tem fome, o amor tem necessidade de amelir, ao viver, se depara com a dificuldade, ajuda, o amor sempre encontra alguma coisa para fazer, para ajudar, o dever desce até os outros, mas o amor é que faz os outros subirem, o dever é conosco até o calvado, mas não o videm, só o amor é que ficará por nós lá na cruz, Rubens Costa Romanelli tem uma frase que eu acho maravilhosa, com a qual eu pretendo terminar o comentário da noite, o ser humano tem o destino das estrelas, que tanto mais brilham, quanto mais dão de si, nas noites de lua, ou nas noites de estrelas, como nós abrimos a namélia e vemos uma estrela faiscante, linda, que nos impressiona e nos detém por alguns instantes contemplando-a, essa estrela queridos, está brilhando daquela maneira porque ela está se consumindo mais, está queimando o hélio e o hidrogênio, seus gases, numa quantidade estrandosa, enorme, para dar esse espetáculo de luz aos nossos olhares, então o ser humano tem o destino delas, que quanto mais brilham, quanto mais dão de si, às vezes, a trajetória é tão difícil, ouvimos uma recomendação do evangelho, ouvimos a palestra na casa espírita, e chegamos à nossa vida real, e tudo fica muito mais difícil, é nessa hora que nós olhamos para os céus e dizemos, Senhor, eu acho que eu não caio, Senhor, eu sinto, parece que eu não tenho condições, Senhor, eu não consigo dar o primeiro passo à segunda milha, Senhor, eu não consigo fazer nada de especial, é nesse momento que segundo o Chico Xavier, Jesus ao invés de ir para os planos espirituais que são próprios, ele não sai daqui, porque vê tanto sofrimento que não se afasta da terra, é nesse momento que Jesus vem e de maneira especial, entra na acústica do nosso entendimento e fala, clama, grita, palavras de ânimo, palavras de vida eterna, um poema de força, de estímulo, que ele um dia reclamou num monte elevado na Palestina, lá pela região da Galileia Florida, olhando aquela gente do alto do monte, ele falou alto, como desejasse que todos os homens do planeta ouvissem essa mensagem, disse assim, vinde a mim, vinde a mim vós que andais cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei, tomais com vós o meu julgo, e aprendei de mim que sou manso humilde de coração e encontrei descanso para as vossas aulas tristes, porque suave o meu julgo e leve o meu fardo, eu sou a luz do mundo e quem me segue não ama as trevas, pelo contrário, possui a luz da vida, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou a dor como o mundo atal, no mundo passasse por aflições, mas tudo vos tem tido para que tenhasse paz em mim, não se turbe o vosso coração, creia em mim, creia em mim, porque eu venci o mundo, o Espírito, o Espírito evangelizado, recobrando forças, olhando para os céus, olhando Deus, sentindo Deus, ora a Deus, uma prece, que é fora de continente em continente pela terra toda, de onda em onda pelos mares fora, de estrela em estrela pelos espaços incomensuráveis, alma agradecida, com essas palavras dentro do coração, dirá assim, Senhor, eu sei, eu sei que eu nunca serei pó, porque sou alma, sou Espírito e em pó não me farei, morrerá meu corpo e pouco importa, que vire pó a minha carne morta, se dessa carne livre, eu volarei, eu nunca serei pó, porque sou alma, alma é luz, seja luz negra ou dourada, a luz não se rebaixa às sepulturas, por dentro de seu brilho, lá nas alturas, o mesmo lá no caos, abandonada, eu nunca serei pó, porque sou alma, a carne é roupa, e no mental, penso que Deus veste qualquer ser etéreo, só para realizar o seu mistério, quantas estranhas realizações terrenas, eu nunca serei pó, porque sou alma, sou poesia, amor, adoro a vida, e criarei na música e no verso, e as estrelas claras do universo, quando a carne de uma vez, um dia, me encontra a espírita, muita paz espírita. Nós agradecemos ao Eduardo as missões trazidas hoje, sempre baseadas no Evangelho, e sabemos que teremos oportunidade de um filho novamente quando possível. Nós vamos pedir a todos, vamos vamos